A primeira edição da N Sabores Gastronomia e Turismo trouxe a Ponte de Lima reconhecidos chefes e dezenas de expositores com os mais variados produtos. Recebi este convite para participar nesta feira no sentido de ser uma feira diferente. A atração é mais direcionada ao canal Oreca, uma ligação mais profissional e isso como eu tenho uma gama alargada de produtos e interessa-me encontrar sempre parceiros. Participar neste tipo de eventos é sempre bom, é uma forma de a gente divulgar o nosso produto. Divulgamos na região e não só porque normalmente temos muitos turistas a visitar este tipo de eventos. É sempre bom podermos estar presentes. Hoje temos cá um bocadinho de tudo, desde o corromelo fresco, aos corromelos em chocolate, que estamos na Páscoa, marmelada de corromelo, as compotas de corromelo, patê de corromelo, temos alheiras vegans de corromelo, alheiras de galinha e peru e corromelo. Acho que era um evento que faltava aqui em Ponte de Lima. Temos nós estas ótimas infraestruturas. Acho que faltava, e acima de tudo, demonstrar o que nós fazemos em Ponte de Lima. Isto é uma mais-valia para os produtores locais, acima de tudo, para poderem mostrar o que nós fazemos aqui e para haver possíveis parcerias. Este evento tem a particularidade também de ter, durante três dias consecutivos, vários chefes conceituados a nível nacional, tanto de pastelaria como de padaria, inclusive de padaria, pastelaria e de cozinha, na qual vão fazer um bocadinho do que fazem no dia-a-dia, no restaurante deles, por esse mundo fora, que alguns estão a trabalhar no estrangeiro. O evento pretende valorizar e divulgar os produtos e serviços ligados ao turismo, hotelaria e restauração. Esta é uma feira que nós pretendemos que seja marcante para Ponte de Lima. Ponte de Lima tem realmente um grande pendor para a gastronomia e para os vinhos. E esta feira tem o objetivo de alavancar muitas das empresas do Conselho de Ponte de Lima, mas também toda a região norte, e posicionar Ponte de Lima como uma referência dentro da região norte, no setor do enoturismo. E esta feira tem essa vantagem de trazermos cá realmente um conjunto de empresas de dimensão nacional e internacional, todo um conjunto de produtos e serviços inovadores para melhorarmos a nossa restauração, tudo o que tem a ver com cafeteria, tudo o que tem a ver com hotelaria, e o objetivo é capacitarmos, darmos a oportunidade dos nossos empresários a encontrarem nesta feira novos e potenciais empresários com quem possam colaborar, com quem possam usufruir dos serviços e dos produtos que disponibilizam e que são de grande qualidade, no sentido de melhorarmos, por um lado, a nossa oferta, quer no turismo, quer na hotelaria, quer na restauração, quer na cafeteria, e por outro lado, os nossos visitantes têm aqui a oportunidade de conhecer também uma nova gama de produtos inovadores, de grande qualidade, dos vários empresários que estão cá presentes. Uma oportunidade para se promoverem os produtos endógenos deste concelho, mas também para se criarem novas oportunidades de negócio.